Estão em direto, neste momento. Podem dizer adeus. Estão todos em direto. Estão em direto. Se eu tocar, reparem que cá em cima tem a opção de mudar de câmera. Se eu tocar lá em cima, muda de câmera para a câmera frontal. Volto a tocar. Vai mudar-me para a câmera traseira. Aqui vai aparecer os comentários. Eu não posso responder em texto. Posso fazer like ou responder em vídeo. Cá em cima aparece há quanto tempo estou aqui na transmissão em direto. E diz já quantas pessoas estão aqui em direto. Acabei de entrar em direto, já tenho 13 pessoas. Há pouco de tarde fiz uma transmissão em direto. Tive 5 minutos de entrar, mas 70 pessoas em direto. Ou está a aumentar, de 15 a 16. Vai aumentar o número de pessoas. Já agora, quem nos está a ver em direto, digam-nos de onde estão a ver, de que cidade ou de que país. Nós estamos em Lisboa, no Ministério da Europeia, com alunos de... Mais alguém está aí a ver? Ok, está desde esse lado. Confirma-se se funciona. Confirma-se se funciona bem. Helena Tomé, do Auditório. Onde é que está a Helena Tomé? Ok. Olá. Elsa Coraça, da Ponta Delgada, Açores. Um abraço, Elsa. Vou lá estar em meio. Portanto, quem nos estiver a ver, digam-nos, estou no auditório ou onde estão a ver. Já estão 25 pessoas em direto. Eu vou apontar para vocês que assim dá mais visualizações. Sou só eu não, dá menos visualizações. A qualquer momento eu posso terminar a apresentação e tenho a particularidade que esta transmissão em direto depois fica o vídeo disponível na página do Facebook. Quais são as vantagens desta transmissão em direto? Primeiro, já são 30 pessoas, continuam a aumentar. Primeiro, tem mais prioridade no algoritmo do Facebook. Porquê? É um direto. É um vídeo que tem relevância naquele momento. Por isso, é uma ferramenta que devem utilizar com frequência. Tanto a frequência quanto for necessária, como com diretos interessantes, naturalmente. Natasha Nascimento, onde é que está? Natasha Nascimento, que está aqui a dizer que está no auditório. Nós estamos a chegar a 50 pessoas. Ainda vamos ter mais pessoas aqui que no auditório. Depois, para além dessa relevância, mal terminam o direto, continuam a ser distribuídos pelo feed e ficam o vídeo disponível na página. Para sempre. Esse vídeo também podem publicar no YouTube porque fica a gravação disponível. João Pedro Silva Auditório. Onde é que está João Pedro Silva? Camila Rodrigues. Só disse Camila, não sei onde é que está a Camila. Ah, ok. Parece que fosse uma cidade. Camila. Miquel, Mónico, de Leiria. Sérgio Pérez. Ok. Auditório. Estão 55 pessoas em direto. Ora, está a ser divertido esta nossa transmissão. Eu vou deixar o smartphone. Vou deixar o smartphone. Vamos ver se ele não cai daqui abaixo. Por acaso, trouxe aqui um power bank fininho para alimentá-lo, porque ele já não tem muita bateria. Fica uma dica. Quando fizer uma transmissão em direto, ter bateria. E se não tiverem, pôr um power bank. Então, vamos ver se eu consigo colocar aqui, improvisado, o nosso live stream. Olha, acho que resulta. Porque a câmara fica aqui em cima. Acho que resulta mesmo. Ou então, vou colocar assim. Vocês são mais importantes. Vocês são mais importantes. Vou tentar aqui um ângulo. Ok, olha. Vou deixar assim. Já cá venho pegar outra vez o smartphone. Pronto, cá está. Outro smartphone direto. O smartphone está ali para o nosso live. Portanto, esta ferramenta é muito interessante. Deixa eu ver onde é que apanha a câmara. Vou ver se eu não caio daqui abaixo. Ok. Leonor Auditório. Leonor Afonso. Esta é uma ferramenta muito interessante. Uma coisa que se poderia fazer é ter, por exemplo, um soporte para o smartphone em termos de pipé. E podia-se estar a transmitir através desse pipé. Uma outra possibilidade é também ter um tablet e o doutor para o tablet e fazer essa transmissão. É possível também ligar um microfone com fios ou sem fios, para podermos utilizar. No entanto, para transmitir um evento, o YouTube continua a ser vantagens. Porquê? Porque o YouTube permite transmitir em HD. Portanto, este é um formato quadrado da transmissão. Portanto, é para transmissões mais curtas. Devemos fazer uma transmissão no Facebook entre 5 a 15 minutos. Menos que 5, também é demasiado curto. Porque não dá tempo de ser distribuído no algoritmo. Portanto, esta é uma peça de conteúdo que vocês devem passar a utilizar. Deixo também aqui algumas novidades Facebook recentes. Eu vou... Já estão 80 pessoas aqui no nosso direto. Eu vou já agora... Há alguma consideração quem nos está a ver em direto? E vou apontar aqui para os slides, já agora com o nosso direto. Rita Almeida está no auditório. Ricardo Batista também está no auditório. Estão aqui nos comentários. Então, temos aqui, para quem nos está a ver em direto, aponto também aqui para os slides, temos várias novidades no Facebook. Então, uma delas é o download de páginas. Não era possível e agora já é possível fazer download de páginas. Publicar em idiomas diferentes. Esta é uma novidade que passou despercebida. Não sei se já há alguém aqui que teve esta necessidade de publicar no Facebook em idiomas diferentes. Já conseguiram resolver este problema? Não. Exatamente. O que se faz muitas vezes é colocar em português e colocar em inglês. Havia um truque na segmentação das publicações. Tinha que se ativar na página, mas agora há uma solução mesmo boa para isso. Só têm que ir em cima às definições da página. No separador geral, fazem scroll. E no fim, a terceira opção é o contato de fim, que é ativar vários idiomas. Ativam essa opção. Têm que ativar porque, por defeito, está desativado. Ativam essa opção. E depois, quando vão à página de Facebook, tem que ser no computador. Tem que ser na aplicação. Depois, quando vão à página de Facebook, podem publicar em vários idiomas. Tem vários campos. Publicam português, inglês, francês, espanhol, por exemplo. E ele distribui os conteúdos nos respectivos idiomas. De acordo com o meu idioma, o idioma que eu entendo, ele distribui por respectivos feeds. Isto resolveu um grande problema de comunicação que existia. Porque publicar em português ou em inglês, ou em inglês e português, é sempre um ruído na comunicação e quem é que é mais importante. Não é? Teria este problema. E se for três idiomas, ainda mais difícil. Los muchachos no auditório. Alexandre Silva. Já estão 90 pessoas em direto. Não vão conseguir superar o auditório. Estão mais de 90 pessoas no auditório. Bem, já estão 97 em direto. Vamos ver se vai superar o auditório. Mais novidades. Canvas. Já ouviram falar no Canvas? Não tem a ver com o modelo de Canvas. O modelo de empreendedorismo. Não tem nada a ver. E também não tem nada a ver com a ferramenta canva.com de criar imagens. É um formato próprio do Facebook que permite criar peças de conteúdo interativas. Isto não é parecido com nada, porque não existe nenhuma rede social com este formato. Ainda só está disponível para algumas páginas. Este formato permite criar uma peça de conteúdo com imagem, vídeo, corrossel, botão call to action e usar o acelerómetro para consumir conteúdos. Ou seja, a imagem e o vídeo podem ser consumidas com o movimento do smartphone. Portanto, é um formato muito, muito inovador. O gestor de mensagens do Facebook foi muito melhorado. Também. Agora tem mensagens automáticas, dá para adicionar notas com quem nós falamos. Tem um pormenor também interessante, que é a possibilidade de nós podermos adicionar, podemos adicionar, ou, aliás, respondemos rapidamente, para podermos ter o cartão de respostas rápidas. O que é isto? Se nós conseguimos responder a 90% das mensagens do Facebook em 15 minutos ou menos, ganham um badge na página, a dizer que a página é muito responsiva, o que faz aumentar muito o número de contactos. Portanto, é muito bom podermos utilizar esta opção de mensagens responsivas. As mensagens no Facebook nas páginas é uma ferramenta muito importante de relação com o cliente. E, certamente, vocês utilizam muito para comunicar com o cliente, porque sabem que a resposta é rápida e o Facebook pressiona para sermos rápidos por nos dar esse badge. E, por isso, o gestor de mensagens foi melhorado. E existe também um short link para mensagens nas páginas. Ou seja, é possível que vocês consigam publicar um link direto para as mensagens na página. Um link direto. Eu sinto o meu eco na sala. Sinto o meu eco. Olha, já estão 122 pessoas em direto. Com esta brincadeira, estão a ver. Já agora, vamos chegar aqui a um recorde. Quem nos está a ver aqui em direto conseguem partilhar o direto, correto? Se acham que eu estou a dizer alguma coisa de jeito, podem partilhar a transmissão em direto para que mais pessoas cheguem e conseguimos chegar aos 200 em direto. Seria o recorde da nossa transmissão em direto. Até porque nós anunciamos que íamos fazer a transmissão em direto, como não estamos a fazer pelo YouTube, fazemos pelo Facebook e assim chega a mais pessoas desta possibilidade do direto enquanto a bateria do telefone durar. Espero que dure mais alguns minutos. E, portanto, este short link da mensagem é interessante e experimentem fazer o seguinte. facebook.com barra message barra o endereço da vossa página. Este link direto permite que quem clicar envie uma mensagem direta para a vossa página. Ou fb.com barra message barra o link da vossa página. Ricardo Seica está-nos a ver de França o nosso direto. Ok, um abraço para o Ricardo. Publicidade no Instagram esta é já tem mais de algum tempo em que conseguimos fazer publicidade através do Facebook para o Instagram. É a única forma pelo menos interessante de terem cliques no Instagram é através de anúncios. De outro modo o que aparece no feed do Instagram não é clicável. Só é clicável se fizerem publicidade. depois tem a biografia dá para pôr um link mas enfim acaba por não ser muito interessante. Facebook Live que é o que estamos a utilizar agora uma função que toda a gente aqui tem e com a grande vantagem que eles anunciaram ontem precisamente o Facebook anunciou uma nova função. Alguém apercebeu-se da função que eles lançaram ontem? Ou que anunciaram ontem pelo menos? As transmissões indiretas do Facebook vão passar a ter mais funcionalidades. Aqui alguém utiliza Snapchat. Quem é que utiliza Snapchat? Muita gente muita gente um terço do auditório muita gente muita gente agora imaginem uma mistura de Snapchat com Periscope e Facebook Live é o que eles estão a fazer. Portanto a revolução no vídeo do Facebook só está a começar está só a começar eles anunciaram ontem também que a aplicação vai ter um novo separador chamado vídeo em que vocês podem consumir vídeo idêntico como acontece no YouTube. Então nesse separador vídeo da aplicação que estará disponível em princípio este mês vão conseguir consumir vídeos gravados e em direto portanto vai ser ali um canal de vídeo em que vêm em direto vêm gravados e muito material. Por isso se a vossa estratégia ainda não passa pelo vídeo nas redes sociais é urgente que passe. Urgente. Se não passar nos próximos tempos é como desaparecerem. Pensem no seguinte quem vocês seguem nas redes sociais pensem quem vocês dão mais atenção e reflitam se não é quem comunica em vídeo. Quem não comunica em vídeo ou quem não comunica nas redes sociais deixa de insistir se não comunica em vídeo tem muito menos peso menos credibilidade ou menos notoriedade ou não retém tanto a mensagem. E por isso o Facebook em direto é uma das ferramentas publicarem. O que é que eles estão a planear fazer que já anunciaram vai ser libertado brevemente. vou poder adicionar emojis e poder desenhar em direto vou poder consultar no mapa como tem um Periscope consultar no mapa as transmissões em direto por exemplo podia ver o mapa de Lisboa e via que esta transmissão estava a decorrer e entrava nesta transmissão em direto e muitas outras funcionalidades adicionais. Por isso vai ser uma ferramenta muito poderosa e comecem a utilizar o vídeo já. Importante utilizar o vídeo já. Não deveria utilizar todos os dias só para não assustar já mas utilizar uma vez por semana e depois vão perceber que utilizar todos os dias é importante. E depois uma função muito interessante que é das minhas preferidas são os novos tipos de publicidade no Facebook que é o Facebook Leads ou como está no gestor de publicidade obter Leads para o teu negócio. Já alguém viu ou utilizou esta opção? Já ouviram falar? Na minha opinião é das maiores revoluções que o Facebook lançou na publicidade Porquê? Quando vocês clicam no anúncio numa publicidade o que é que acontece? Seja onde for seja no Google ou no Facebook o que é que acontece normalmente? Já agora enquanto pensam Diogo Marques dos Santos da Laureate Europa em Madrid Portanto está em Madrid Conhecem? Sim Ok então enviem beijinhos para ele Estão a ver aqui a vantagem do live o Diogo com certeza não se vai esquecer desta atenção que temos com ele de cumprimento Já vai em 160 pessoas em direto Então sendo assim agora vou passar a câmera para vocês para ver se reconhecem alguém no público Carlos Conceição auditório Ok Ok Então este tipo de publicidade resolve um problema frequente que nós tínhamos Vocês clicam imaginem por exemplo Universidade Europeia faz publicidade para promover o mestrado o mestrado de Marte em Digital Já agora quem é que está aqui do mestrado de Marte em Digital? Muita gente Muita gente Muita gente Então provavelmente alguns de vocês conheceram por referenciação recomendaram outros foram pesquisar outros viram nas redes sociais outros viram publicidade no Facebook ou no Google Quando clicaram no anúncio do Facebook do Google ou outra plataforma o que é que aconteceu? Foram ter uma página ou uma landing page que tinha mais informações desse produto provavelmente preencheram um formulário para obter mais informações Este é o procedimento normal de uma campanha de publicidade eficiente Faço um anúncio e depois ligam uma landing page portanto uma página preparada para conversões onde tem um formulário para obter leads com atatos qualificados para eu conseguir converter Acontece é que nós consumimos a maioria dos conteúdos por smartphone ou por tablet e já estamos fartos de preencher formulários estamos fartos de colocar as nossas passwords Então o Facebook resolveu esse problema Quando vocês utilizam o Facebook leads e clicam no anúncio não vão ter nenhuma landing page Automaticamente os vossos dados ficam preenchidos num formulário dentro do Facebook numa micro landing page que após o vosso consentimento como é natural carregam no botão enviar e não têm que preencher nada O Facebook já sabe os vossos dados para que perguntar Então clicam no anúncio aparece um formulário já preenchido com os vossos dados só fazem enviar e depois a Universidade Europeia que fez anúncios em ferramentas da página e depois vai aparecer do lado esquerdo gestor de leads já toda a gente tem esta opção vai poder descarregar todos os leads que recebeu todos os contatos qualificados no formato CSV Excel Por isso é uma função muito poderosa não acham? Porque eu consigo sem sair do Facebook obter os leads É claro que isto não é a solução para tudo e para todos mas para muitas situações é uma forma muito simples de eu conseguir obter mais leads mais facilmente sem a pessoa ter que preencher Imaginem as situações ao longo do dia que vocês utilizam o smartphone transportes públicos no intervalo de uma aula porque as aulas não utilizam o smartphone não é verdade? No intervalo de aula enquanto estão a tomar um cafezinho de repente vão ao feed vêem um anúncio interessante tocam no anúncio está preenchido fazem enviar se vai ter uma landing page para preencher os dados depois eu preencho e nunca mais preenche por isso isto marca muita diferença este tipo de conteúdos muito interessante já experimentamos e teve um resultado gigantesco tivemos imenso leads mais leads do que o normal aqui a questão que se coloca que é uma boa questão é se estes leads têm mais qualidade são mais qualificados que os leads que obtemos pelo formato tradicional que é uma boa questão bastante discutível naturalmente temos que avaliar de acordo com o público-alvo o negócio se eu quero quantidade ou se quero qualidade como é que eu vou tratar esses dados se quero alimentar minha lista de newsletter ou se quero contactos muito qualificados enfim temos que analisar isso mas que é uma ferramenta poderosa a explorarmos é não vai ser solução para tudo não vai mas é uma revolução e também é importante considerarmos que as landing pages continuam a ter o seu papel importante agora o que dizíamos até agora que era para fazer publicidade seja onde for tem que ter sempre uma landing page já não é necessariamente verdade não é necessariamente que era uma das razões que é importante termos um bom website uma boa landing page temos um blog etc etc a Rita Arraiano onde está era só para saber para complementar nos conhecemos há muito tempo há 20 minutos mais ou menos desde que chegou aqui pronto mandou aqui uma mensagem e por isso este é um resumo das novidades que existem no Facebook existem mais certamente este é um resumo daquilo que aconteceu já agora estou-me a lembrar de outra muito interessante que tem a perguntar muito ainda não está em todas as páginas que é só concluir aqui já agora o que está a acontecer é que o Facebook está a fechar o círculo a trazer tudo para dentro do Facebook é um bocado assustador não podemos contrair isso mas também não podemos depender só disso temos que diversificar a estratégia naturalmente como em tudo não é? estes leads agora que fazemos download eles vão integrar num CRM ou numa plataforma de email marketing e já estão a ver o filme ao integrar estes dados podemos depois enviar comunicações automáticas para esses leads que entraram com uma plataforma com um mailchimp ou um CRM para o comunicar e o que está a acontecer também é que nas páginas é possível eu ter os meus serviços nas páginas é possível ter os meus serviços vou mostrar até aqui um exemplo na minha página vou aqui e também é possível ter uma loja online dentro do Facebook sem não estou a falar de aplicações estou a falar nativo mesmo ora vou mostrar aqui ora vamos entrar aqui numa página ok aqui vou mostrar o exemplo é algo parecido com uma loja online só que para serviços eu ainda não tenho a loja online disponível na página tenho em serviços portanto quanto eu sei a maioria das páginas não tem esta opção e este serviço é idêntico à loja só que é adaptado para serviços o que é que vai acontecer provavelmente ainda este mês vão poder adicionar os produtos ao Facebook ficam destaque na página e a pessoa pode comparar o produto diretamente na página e paga diretamente na página através de um gateway do Facebook sem sair do Facebook não estou a falar de aplicações de loja online que se instalam no Facebook estou a falar do sistema nativo que faz toda a diferença devem estar a ver uma transmissão em direto gostava de correr no Facebook entretanto estamos quase a chegar às 200 pessoas em direto o António Gaspar onde é que está? aí está aqui António Gaspar que entrou agora mesmo no direto 193 estamos quase a chegar às 200 pessoas entretanto eu vou colocar aqui o código que lhes pedem para entrar na página ora vamos colocar aqui o código anti-spam para ele ver a página porque para ver a página eu não preciso fazer login posso ver a página diretamente as páginas são públicas todo o seu conteúdo aliás os conteúdos de uma página de Facebook são indexadas pelo Google incluindo as publicações portanto ter a página de Facebook com conteúdos regulares é bom para otimização para motores de pesquisa ora ele vai já abrir a página por isso que Facebook tem tido muitas alterações e há uma outra alteração que vai estar disponível na próxima semana para todos que são os Instant Articles já ouviu-me falar nisso? Instant Articles se repararem alguns conteúdos 203 pessoas batemos o recorde 203 pessoas fantástico 205 esta apresentação vai ficar viral vai ser uma loucura olha é a primeira apresentação que eu estou a fazer com o telefone na mão portanto se viesse aqui alguém de de enfermagem está aqui alguém de enfermagem está aqui alguém de enfermagem não ainda não se viesse aqui alguém de enfermagem e achar isto muito suspeito alguém fazer uma apresentação com o telefone de si não parece muito normal mas vocês compreendem porque é que eu estou assim aliás até porque este braço nesta posição há muito tempo vai gerar aqui alguma eu vou trocar de braço daqui um bocadinho já agora vou só aqui esperar ele vai já dar ok já vai dar ele já vai dar os Instant Articles vai ser vai ser uma outra grande alteração no Facebook o que está a acontecer é que estão a acontecer muitas alterações dramáticas no Facebook e a maioria das empresas não estão a acompanhar e portanto em termos de estratégia de conteúdos de Facebook estão desajustadas a maioria das organizações ainda estão na era que é dá 5 ou 10 anos atrás que é aqui estão os meus produtos compro os meus produtos e ninguém quer saber disso tenho que ter a estratégia Content Martin que é 80% 80% de conteúdos que interessam aos meus seguidores eu trabalho na área de Martin Digital o que é que eu devo colocar na minha página regularmente dicas de Martin Digital conteúdos que vos ajudam a alguma coisa na vossa vida vocês não querem saber o que é que eu quero vender querem saber como é que eu vos posso ajudar e deve ser esse o meu foco a maioria das empresas não está a fazer isso muito menos utilizar corretamente as novas ferramentas nativas de cada plataforma social por exemplo o Twitter permite carregar vídeos nativos através da aplicação do browser até 30 segundos o Facebook também vídeos nativos até 40 minutos os Instant Articles é uma opção do Facebook que permite abrir os conteúdos 10 vezes mais rápido já devem ter reparado que em alguns sites Correio da Manhã Observador Mashable The Verge ao tocarem num artigo ele abre instantaneamente são os Instant Articles disponíveis só para algumas contas mas vai estar disponível para todos vocês no dia 12 de Abril para a semana Estes Instant Articles consiste que no fundo é colocar conteúdos do vosso site dentro do Facebook a abrir instantaneamente mais uma vez o Facebook a trazer os conteúdos para dentro da sua plataforma não adentra contrariar-nos porque nós queremos alcance o que todos querem nas redes sociais é alcance alcance, interação e depois no futuro conversões naturalmente e por isso eu estar adaptado a estas novas alterações é fundamental os Instant Articles quem usar o WordPress que é uma plataforma de publicação de conteúdos para sites portais blogs etc o Facebook já anunciou que está a desenvolver um plugin para conseguir fazer a integração entre estes Instant Articles do Facebook com o WordPress isto vai mudar a estratégia porque tal como é errado eu ir ao Facebook e publicar um link do YouTube é errado porque não vou ter alcance devo carregar o vídeo nativamente vai passar a ser desaconselhado eu partilhar um link para o meu site mas sim ter um link em formato Instant Article e vão dar meses e meses as empresas a continuar com o link e vão perder alcance já para não falar no Canvas já para não falar no Slideshow que o Facebook já permite carregar sete fotos convertindo em vídeo e tantos outros formatos e neste formato nativo como vê entrei na minha página em vez de loja online diz serviços mas é idêntica à loja online eu vou mudar aqui a câmera para a frente para mostrar quem está a ver em direto então se eu clicar em ver tudo lá em cima consigo ver todos os serviços quando for a opção a loja online aparece uma opção comprar diretamente na página compro e pago aqui diretamente ao Facebook o Facebook tem uma taxa de 2,5% mais um valor fixo portanto é abaixo do PayPal por isso é que usaram esse gateway é um gateway pouco conhecido e conseguimos vender diretamente na página os meus produtos tem tanto impressionante como assustador não é? o que vocês estão a pensar está tudo ali para dentro do Facebook e depois temos também os conteúdos 360 fotos e vídeos 360 Sandra tens por aí a câmera 360 à mão depois podes ver onde é que está está na mochila preta no bolso de fora os homens são muito arrumados não podem ver sei em que bolso é que está a câmera então o que é que eu vos vou mostrar de seguida vou mostrar duas formas de produzir conteúdos 360 não tem nada a ver com o livro que é Martin's Digital 360 não tem nada a ver com a câmera 360 infelizmente gostava de ter porque está na moda os vídeos 360 este vai ser um ano muito importante para os vídeos 360 já alguém viu vídeos 360 só para ter uma ideia ok já muita gente viu ok se forem ao YouTube e pesquisarem na aplicação mobile conseguem ver e é impressionante movem o smartphone e veem em todas as direções é mesmo impressionante a foto vê em todas as direções o vídeo carregamos nativamente para o gestor de páginas do Facebook e também para o YouTube e dá um efeito fantástico nós depois no final da apresentação vamos fazer uma foto e um vídeo 360 depois vou partilhar nas redes sociais para verem como é mesmo impressionante o público continua atento 223 pessoas o Francisco diz-nos impressionante portanto Francisco não sei onde estás mas eu depois também vou vos enviar os slides se tem uns links para conseguirem ver os conteúdos melhor com mais atenção depois farei chegar os slides aliás no site da Europeia onde anuncia a notícia tem lá um link para o nosso site onde tem mais informação os slides ficarão lá nesse link o reforço que é muito importante nós colocarmos os vídeos nativos no Facebook e um call to action quando eu carrego um vídeo aparece um botão chamada para a ação cá em baixo call to action em que eu devo colocar um link para o meu site e este link fica dentro do vídeo e é muito importante este cuidado colocar o link dentro do vídeo já agora esta é a câmera que eu vos vou mostrar aquela câmera que está ali aquela câmera que está lá Sandra já agora peço desculpa sim é isso mas já agora peço um favor deve estar aí um outro powerbank pela temperatura do smartphone que está a ferver deve estar a acabar a bateria extra tem um powerbank maior já agora vou olha esse perfeito olha é preciso é um cabo USB não sei se temos aí ok estamos aqui estamos em tempo real aqui em várias várias frentes porque já agora queria continuar sabem porque é que eu gostava de continuar a transmissão para já estou a fazer algo inédito nunca fiz um evento indireto do Facebook Live faço o nome pelo Youtube e depois estamos também a testar o máximo que o Facebook vai nos deixar neste momento estamos em 30 minutos e ainda aguenta qual é o máximo que ele aguenta do Live ok então vamos tentar 3 horas até à meia-noite portanto este pormenor do Call to Action é importante permite que o vídeo fique clicável e não pagam nada por isso ou seja o vídeo tem um link para o site que vocês quiserem e agora tenho aqui exemplos de vídeo Sandra muito obrigado ora temos esta vai para aqui é esta ok é este mesmo é isso mesmo muito obrigado ora a Sandra merece uma salva de palmas não merece 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 a Sandra vou-lhe salvar então agora vou passar para outro powerbank portanto quando vir em alguém com dois powerbanks não acha exagerado não é exagerado porque a bateria de smartphones é um problema que ainda ninguém resolveu ok agora vai aguentar vai aguentar continuo 220 pessoas em direto olha trago-vos aqui um exemplo interessante de alcance aquele número vermelho que vem aqui lá é o número de pessoas de alcance que teve de vídeos e são dois vídeos que não tem nada de especial reparem aquele de 78 mil pessoas de alcance foi um vídeo peguei no smartphone estava a acabar uma disciplina uma pós-graduação e disse olha acabamos a disciplina de mobile marketing os alunos estão de parabéns eu não disse nada de jeito foi assim gravei qualquer coisa e disse olha acabamos a disciplina e dissemos todos adeus foi só isso e depois apliquei um filtro não sei se foi no instagram não foi um filtro no telefone acho que ainda consegui colocar pior o vídeo e publiquei-o e teve 78 mil pessoas de alcance não me perguntem porquê eu publico vídeos todos os dias portanto há vídeos que têm alcance outros não têm se não publicarmos é que não sabemos o outro vídeo foi gravado com um smartphone em viagem com um tripé de viagem e com um microfone de lapela de viagem low cost daqueles 10 euros microfone de 10 euros e teve 55 mil pessoas de alcance por acaso não está aqui nestes slides mas há um outro vídeo que foi num seminário numa escola que estávamos a falar falamos de instagram então aquele certo desculpem do snapchat aquele certo a falar do snapchat foram dois minutos publiquei no facebook e na minha página que tem poucos fãs são 5 ou 6 mil fãs portanto é uma página pequena tive 255 mil pessoas de alcance zero investimento zero está mal filmado está em um ambiente escuro portanto não é a qualidade pelo contrário está mal filmado não tem nada especial estão em más condições as filmagens e publicamos portanto não estou a dizer para fazerem maus vídeos para ter muitas visualizações mas não é a qualidade de vídeo que determina dou-vos um outro exemplo tenho um canal do youtube já agora desculpem eu vou interagindo aqui com a audiência também o pedro viegas onde é que está o pedro viegas de beja ai não está está em beja está em beja ok 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 depois tenho aqui a andréia pereira como licenciada em como licenciada em marketing acho importante este tipo de iniciativas as inovações constantes a nível de marketing digital parabéns pronto andréia teve aqui um discurso consistente acho que isto é o futuro muito bom não sei do que é que ele está a falar do que é que é o futuro mas deve ser ok temos 200 e 300 pessoas na internet andréia goçalves boa noite boa noite andréia então o que é que é importante é publicarmos o vídeo para vamos ter muito muito alcance é importante é que façam este tipo de publicações para conseguir obter o máximo de alcance possível o vídeo é dos formatos que têm mais alcance no facebook publiquem há muitas formas de produzir vídeo hoje em dia muitas muito fáceis muito fáceis mesmo há uma outra novidade interessante ao instagram que é qual é a duração publicam vídeos no instagram de quantos segundos quantos 6 isso é no vine o vine é 6 segundos e o instagram quantos segundos são 9 não 15 segundos quem é que disse 15 segundos muito bem estava certo estamos de novo em direto segunda parte quem quiser ver a primeira parte do seminário está no separador vídeos da minha página esta é a segunda parte fizemos 35 e agora vamos fazer mais 20 a segunda parte e vamos continuar já agora uma dica quem está aqui no auditório se vocês forem já temos uma pessoa em direto nada mal se vocês forem portanto à minha página de facebook se forem ao canto superior direito e quiserem subscrever transmissões conseguem subscrever só este conteúdo ou seja sempre que eu entrar em direto vocês são notificados é uma característica deste tipo de conteúdo canto superior direito e tocam lá subscrever e subscrevem para saber quando estiver em direto para serem notificados só este conteúdo é que tem subscrição direta do conteúdo portanto faz muita diferença a Camila Rodrigues diz que está presente onde é que está a Camila Rodrigues? ah ok cá está a Camila muito bem sempre presente muito bem 16 pessoas vamos ver se sigamos às 200 outra vez o Instagram anunciou tem duas alterações importantes tem duas alterações importantes uma delas são os vídeos de 60 segundos até agora era 15 porque os vídeos no Instagram aumentaram 40% de consumo nos últimos 6 meses e não sei se repararam devem ter reparado que agora mostra o número de visualizações portanto provavelmente diria que nos próximos meses o Instagram deduzo eu que irá receber um sistema de métricas que não tem sistema de métricas não há analítica no Instagram pelo menos nativa há de terceiros PixTats por exemplo é uma ferramenta que permite fazer analítica ao Instagram à vossa conta e de outras contas de concorrentes por exemplo podem fazer analítica à vossa e dos concorrentes é uma das ferramentas de terceiros para fazer analítica não há ferramenta analítica interna acredito que não faltará muito tempo até acontecer 60 segundos e possibilidade de poder adicionar vários blocos de vídeo ou seja escolhem várias peças de vídeo ele junta no vídeo portanto edita esse vídeo para produzir portanto podem fazer pequenas gravações de vídeo juntam e até 60 segundos ou então gravar 60 segundos este é um grande upgrade para o Instagram é um grande upgrade sim Anabela Macedo está a dizer tinha que ser logo num dia em que não podia ir às aulas não sei se sabem quem é a Anabela Macedo sabem parece que toda a gente conhece a Anabela Macedo é muito popular muito popular Anabela pronto um grande abraço para ti nós pronto estamos aqui a divertir a fazer transmissões e direto não sabes o que estás a perder não imaginas e aqui o público manda um grande abraço para ti olha uma outra nota importante de redes sociais é o pulso do LinkedIn estão a ver está a fazer isto se funciona ou seja estão a ver uma forma de criar interação e engagement com o público é o direto o direto cria experiências mais marcantes não estou a falar com mil pessoas mas ela está a dizer obrigado mas certamente as pessoas com quem nós estamos a interagir diretamente não se vão esquecer desta experiência e Martins diz lá também isto é one to one personalizado e darmos atenção às pessoas como na vida real as relações é feito uma a uma pouco a pouco LinkedIn Pulse esta é uma ferramenta do LinkedIn relativamente recente que permite que vocês publiquem no blog do LinkedIn já alguém utilizou esta ferramenta? já? só para ter uma ideia ok uma pessoa LinkedIn Pulse se vocês entrarem no LinkedIn vão ter três botões no vosso feed atualização de estado carregar fotografia e publicar um post a última opção de publicar um post permite aceder a um blog do LinkedIn tal como um blog do WordPress ou outra plataforma ou um blog spot e compor uma publicação uma imagem de capa podem colocar um vídeo podem colocar links outras informações qual é as vantagens que fazemos no Pulse em vez de fazermos no nosso blog primeiro vai ficar no vosso perfil do LinkedIn por baixo da vossa informação logo no início vai aparecer os últimos posts do Pulse portanto vai criar destaque depois nas notificações da rede vai aparecer que vocês fizeram uma publicação e também no feed e mais uma outra vantagem quando alguém tiver a ler outros conteúdos do Pulse no feed do Pulse imagine o feed do Pulse como se fosse um feed do Facebook mas de conteúdos interessantes profissionais vai haver um artigo e se fizer scroll vai continuar a haver mais artigos vocês vão aparecer num feed do Pulse por isso é uma boa prática nós publicamos regularmente não temos milhares de visualizações mas as que temos são visualizações relevantes do público profissional da nossa rede que está a ler com atenção não está a passear no LinkedIn está a consumir conteúdos com atenção esta é uma boa forma de conquistar notoriedade autoridade e de partilhar conhecimento portanto é claro que fazer Pulse com conteúdo interessante sobre opiniões que vocês têm sobre determinados temas e outras informações portanto utilizem o LinkedIn Pulse deixo já agora uma outra dica interessante no âmbito do Facebook há uma ferramenta que é o Branded Me o Branded Me permite criar um site fantástico através da vossa conta de LinkedIn um dos problemas quando nós queremos uma oportunidade profissional nova é a forma como nos apresentamos ok podemos ter um modelo europeu podemos ter o LinkedIn etc mas isso toda a gente tem como é que nos podemos diferenciar estou-me a lembrar de um caso semana passada uma empresa multinacional contactou-me nós precisamos de alguém para a área de marketing digital com estas com estas com imensas competências enfim ter uma pessoa com imensas competências conheces alguém nas tuas formações ou com quem te relacionas que tem estas competências diz olha não me estou a lembrar de repente mas deixa-me pensar envio-me a informação vou publicar no meu Facebook para ver as respostas que tenho de repente alguém na rede vai se manifestando então publiquei não identifiquei a empresa porque ele não queria identificar porque era ele se identificar a empresa e lançar a oferta e ia ter milhares de propostas como é que ele ia conseguir chegar à pessoa certa é difícil pelos meios tradicionais por isso é que a referenciação conhecemos pessoas estamos em eventos online em eventos presenciais este networking mais tradicional continua a ser muito importante e o networking também digital naturalmente ok a Anabella Macedo está a dar uma ideia aqui para a europeia seria uma boa forma podermos assistir às aulas quando não podemos estar presentes pronto fica aqui uma ideia não é difícil como bem não é? mas toda a gente faltava é difícil Anabella tiveste a tua resposta depois toda a gente faltava tem razão é verdade depois eu vejo o Facebook Live depois eu vejo a gravação e ninguém vai às aulas é verdade é verdade há coisas que se tivermos mais a ideia se tivermos que ir à aula temos que ir mesmo é verdade mas pode ser de vez em quando pode haver uns seminários surpresa umas aulas surpresas que de vez em quando se transmite mas é sempre surpresa e portanto eu pedi a uma alguém o que é que eu fiz eu se vou abrir para mandar o CV vou ter mesmo problema aqui eu vou ir a receber centenas então coloquei a oferta eu digo respondam é sempre sempre que alguém alguma empresa me pede um profissional marketing digital eu digo sempre respondam com o vosso melhor link eu só quero um link qual é o vosso melhor link? então pode ser um vídeo no Youtube que fizeram um vídeo CV pode ser o vosso link de artigos no Pulso Fantástico um blog que vocês fizeram uma entrevista que fizeram enfim não interessa o que é pode ser um powerpoint mas é algo que vocês fizeram num digital que vos diferencia e estou a falar de profissionais de marketing digital não estou a falar de contabilistas estou a falar de profissionais de marketing digital e sabem que é muito raro eu ter um link fora do normal a maioria é LinkedIn a maioria é muito raro se calhar se eu ver um que põe um link um bocadinho diferente é muito e é esses que o registro toma nota alguém que fez alguma coisa diferente que pensa diferente dos outros que é criativo a mais que não seja esta opção que eu estou aqui a mostrar é muito muito raro alguém que fizesse mas se alguém fizesse é a me chamar atenção que é o Branded.me vão a este site é grátis ele vai ao vosso LinkedIn como é que seja bem preenchido se não está deve estar em português e em inglês e converte num site fantástico e é grátis vou mostrar aqui deixa eu ver vou mostrar aqui um exemplo vou mostrar aqui um exemplo para ter uma ideia este site com o menu de navegação se eu clico em Skills vamos ver baixo scroll para o Skills neste formato eu vou colocar aqui câmera para mostrar neste formato muito atrativo olha posso ele vai buscar estão a imaginar onde é que ele vai ficar este Skills no LinkedIn quando fazemos scroll temos aquelas barras com muitas recomendações de Skills de Skills eu vou buscar lá automaticamente e mostra neste formato muito mais atrativo não é verdade? portanto é uma página com menu de navegação testemunhos ele vai buscar as recomendações automaticamente e também fica em Scroll Galeria vai buscar outros materiais Biografia experiência profissional mostra-me um timeline olha vejam que fantástico sabem quanto tempo demorei a fazer isto? 30 segundos há muito tempo mas isso vocês têm que fazer olha a Education a passar em Scroll também passei muito tempo muito tempo mesmo e um LinkedIn bem configurado sim vão ter dias de trabalho mas é um trabalho que fazem uma vez depois é só atualizar porque tem que fazer bem em português têm que fazer bem em inglês tudo bem configurado a descrição a tagline com keywords a descrição etc etc e é muito importante essa configuração e têm que a fazer e têm mesmo depois vão importar para aqui escolhem um template fazem pequenos ajustes e têm um site fantástico é diferente do que a maioria das pessoas não têm e estamos aí pelo mínimo podem fazer coisas mais criativas há quem crie um site no WordPress há quem crie um vídeo interessante não depende de equipamento isto só depende de ideia estou-me a lembrar de um caso não sei se conhecem o vídeo CV de um português criativo Miguel Durão e vou falar uma coisa de Miguel Durão alguém conhece? já ouviu falar desse vídeo Miguel Durão é um português que estava desempregado estava em Portugal um criativo e ele estava desempregado pensei bem vou para Londres começar a bater a porta de agências a ver se arranja emprego já demonstrou para a atividade a maioria das pessoas não faz isto mas se o fizer certeza que as pessoas recebem na agência mas pensou se calhar é melhor fazer um CV em vídeo antes de ir para lá e fez um CV em vídeo esse CV em vídeo que ele fez garantiu-lhe a vaga não foi em Londres mas em Paris numa grande agência e depois vocês certamente conhecem a campanha da Milka que tirou o último quadrado de chocolate foi ele foi um português que fez ter que mudar a produção de uma fábrica inteira tomou um ano a implementarem isso e tirou o último quadrado a milhões de chocolates a ideia foi dele que consiste na campanha em tirar o último chocolate eu quando compro o chocolate escolho quem vai receber o último quadrado que é sempre o melhor não é o último quadrado então a pessoa com quem eu tenho muito carinho ou gosto muito vai receber o último quadrado foi uma campanha genial feito por um português estava desempregado aqui em Portugal e que foi esse CV que marcou a diferença foi ele feito um CV devem estar a pensar bem ele deve ter feito um CV fantástico provavelmente foi no Movie Maker porque são uma dúzia de fotos o CV é uma dúzia de fotos conhecem o CV dele? deixem-me cruzar para ir pesquisar Miguel Durão pesquisem no Youtube e vejam o CV dele são fotos qualquer pessoa nesta sala faz um CV como ele fez claro que vão perceber porque é que ele fez aquele CV teve sucesso está muito interessante mas depende da ideia e depende de se fazer não depende de ferramentas as ferramentas são pormenores o canvas é uma ferramenta muito interessante eu não me canso de a recomendar uma ferramenta muito interessante não tem a ver com o canvas do Facebook nem com o modelo de canvas é uma ferramenta muito interessante para produzirem vídeo desculpem para produzir imagem para as várias redes sociais incluindo o vídeo que estão a ver aqui lá Youtube que permite criar a miniatura para o Youtube e para o Facebook para os vídeos de Facebook tem aqui as medidas todas para as redes sociais com templates prontos a utilizar para publicarem nas várias redes sociais portanto é uma ferramenta muito interessante para esse fim o Periscope é a ferramenta do Twitter para fazermos transmissões em direto idêntica àquela que eu estou utilizado no Facebook mas para Twitter tem mapa permite fazer na horizontal e na vertical em formato panorâmico o formato do Facebook como podem reparar é um formato quadrado portanto é um bocadinho diferente do Periscope agora claro que nós fazendo pelo Facebook Live naturalmente para o Facebook tem mais alcance o Periscope terá mais alcance pelo Twitter naturalmente sim mas são duas ferramentas muito, muito importantes eu recomendo que vocês explorem também o Periscope instale a aplicação é muito, muito interessante não podemos descurar também um público mais jovem aliás vimos aqui no auditório um terço pelo menos tem Snapchat eu até há pouco tempo eu não acreditava muito no Snapchat não acreditava muito até que convidaram-me para dar um seminário num colégio no secundário de alunos 12º ano então perguntei quem é que conhece o Periscope nenhum aluno conhecia os professores minha Superiscope depois perguntei e quem é que utiliza o Snapchat todos eram cento e tal alunos todos sem exceção levantaram que utiliza o Snapchat e os professores ficaram a olhar o que é isso o que é isso o Snapchat isto quer dizer o que? que especialmente um público mais jovem mas não só o mais jovem como estamos a ver aqui neste gráfico utiliza muito o Snapchat e não é um fenómeno brincadeira são 100 milhões de utilizadores está a crescer muito mesmo o Expresso utiliza muito bem o Snapchat até fez a cobertura das presidenciais neste formato tem 5 mil milhões de visualizações de vídeos por dia e temos aqui a faixa etária que o grupo mais forte naturalmente é dos temos 13, 17 depois 18, 24 também é um público muito forte depois temos 25, 34 que é um público ainda com alguma relevância a partir dos 35 já começa a crescer é uma rede social mais jovem temos que pensar primeiro o meu público-alvo está nesta faixa etária? está então devo considerar entrar no Snapchat ainda não está nesta faixa etária? sim, mas este público-alvo vai continuar a crescer não é? e quando continuar a crescer não vai para o Facebook pode não ir para o Snapchat também pode ir para uma outra rede que surja mas é este fenómeno que temos que estar atentos do Snapchat o Snapchat tem uma característica que não é parecido com nada experimente em dar uma folha de Excel a um criativo que trabalha com Photoshop vai ser difícil é perceber ou o contrário o Snapchat a primeira vez que se utiliza é diferente de qualquer outra rede social mas devem-se interar como é que funciona porque tem um público gigante e é possível publicar conteúdos já agora quem utiliza Snapchat pode-me seguir isto é um Snapcode é uma forma de adicionar no Snapchat podem-me adicionar em Vasco Marques ou temos também uma conta na MKT 360 que é do Marques Digital 360 já agora para quem nos está a ver em direto vou também apontar aqui para Snapcode para seguirem no Snapchat a realidade virtual é um fenómeno muito, muito forte para este ano o Facebook comprou a empresa Oculus Rift já há mais de um ano por uma fortuna não foi por acaso este é um fenómeno não sei se já aqui alguém experimentou a realidade virtual com os óculos alguém experimentou só para ter uma ideia só se percebe experimentando não é? não vale a pena estarmos aqui a explicar o que é estas coisas só se entendem experimentando na realidade virtual é uma experiência muito intensa muito intensa se for uma boa aplicação de conteúdos temos os fones e o smartphone e ao movimentar-nos sentimos quase uns 80% como se estivéssemos lá é uma experiência mesmo muito intensa claro que não vamos andar com isto na rua mas em jogos com aulas de jogos fazer um test drive no automóvel visitar o local que vou estar de férias no resort que vou de férias aulas para o ensino à distância também há muitas utilizações que podemos fazer o vídeo 360 esta câmera permite fazer vídeos 360 é uma das formas de produzir conteúdos para a realidade virtual que está aqui portátil podemos produzir portanto este é um fenómeno muito muito forte por um lado mobile live stream por outro lado vídeo 360 e realidade virtual são três grandes tendências para 2016 e o formato de vídeo naturalmente nem é uma tendência digamos que já é o presente não é o futuro ok então eu vou terminar aqui esta apresentação vou terminar aqui a transmissão em direto para quem nos viu em direto um grande abraço tchau 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 Obrigado.